O concurseiro de plantão tem mais uma oportunidade, inscrição em fevereiro para o CFO da Polícia Militar, mas quem quer saber do edital, as especificações do edital, já está publicado, eu estou ao lado do Tenente Ramon. Tenente, mais uma oportunidade, remuneração boa e também todos os benefícios que é de fazer parte da Polícia Militar. Sim, bom dia. Está aberto, ou melhor, já foi publicado, como você disse, o edital, para o curso de formação de oficiais. Que vai começar em agosto do ano que vem e as inscrições começam dia 6 de fevereiro. Agora são quantas vagas? São 120 vagas no total, sendo que 10% dessas vagas, no total de 12, as vagas são destinadas às mulheres. Agora o senhor me falou que é carreira jurídica, por isso tem que ser formados em direito. Sim, para isso é um concurso específico, o candidato tem que ser bacharel em direito, porque o curso de formação de oficiais foi reconhecido como um curso de carreira jurídica. Inclusive, está previsto no edital que esse curso é acompanhado por integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, a questão da carreira policial, a gente sempre fala, além de passar na prova, tem teste físico, tem toda uma série de requisitos que a pessoa tem que cumprir. Sim, tem a primeira fase, que a primeira fase é escrita, e a segunda fase é composta de uma série de outras etapas, que é a atividade física, um teste físico, exames de saúde, toxicológico e temos provas de títulos. Agora, Tenente, para encerrar, o salário que chama atenção, principalmente em tempo de crise? Sim, o salário é em torno de R$ 5.700,00, inicial para o cadete do primeiro ano, e à medida que ele vai progredindo no curso e na carreira militar, naturalmente o salário aumenta. Ok, muito obrigado, Tenente. Mais informações está aqui na parte de baixo, no site da PM. Zug, conteúdo o tempo todo. Tchau, 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 tchau.